Olá pessoal, mais uma armadilha de sobrevivência, dois torno com entalho, um milho para atrair a caça e um nylon com laço, você pede e coloca assim, muito fácil, aqui eu tenho um gatilho, você coloca o nylon, vem aqui com calma, não precisa pressa para não se acidentar, que é uma armadilha das melhores, armou, você vai abrir o laço, coloca o milho por dentro, lembrando que você pode estar usando outro tipo de alimento, não é necessário que seja só milho não, pode ser mandioca, macaxeira, aqui está armada a sua armadilha, não esqueça de fazer o cercado, o entorno, para que a caça não venha por trás e rouba o alimento, assim você não pega uma caça, forçando ela vir só pela frente, pela única entrada, a caça vai botar a pata, ou a boca vai puxar o milho, assim essa peça vem para a frente, se fechando sobre sua cabeça ou sobre sua pata. Ó, viu pessoal, pegou com muita facilidade aqui, meteria uma caça para se alimentar, então valeu!